As tropas estão prontas? Ah! Não durariam nem um minuto contra os UNOS! Eles completaram o treino. Estes rapazes não servem para soldados, nem tu para capitão. Depois do general ler o meu relatório, vocês nem chegarão a combater. Oh, não nem penses? Trabalhei muito para a molã entrar nesta guerra. O tipo quer dar-me cabo do plano. Ainda não acabamos. Cuidado, capitão. O general é teu pai, mas eu sou o conselheiro do imperador. Ah, pois, e já agora? Arranjei o lugar sozinho. Destruçar. É, eu seguro e tu bate-lhe. É melhor não. Se queres saber, acho que és um ótimo capitão. Já vi tudo. O quê? Gostas deles, não é? Não, eu... Sim, está bem, claro. Vem para a tua tenda! Acho que está na hora de tratarmos desta guerra. Deixa cá ver isso. Do general e querido filho, estamos à espera dos unos no desfiladeiro. Seria bom se pudesses dar-nos apoio. Está quase, só falta. Acabou-se-nos o perfume, por isso pudesses trazer um fresquinho. Está lá! Isto é um exército, é muito mais urgente. Estás a perceber? Está melhor, muito melhor. Bora! Cone, querido! É, vamos passear? Grandes bandidos, insubordinados. Estão a dever-me um par de chinelos novos. Eu não grito como as meninas. Porra cá de urgente, general. O que é que foi? Nunca viste um cavalo malhado? Quem és tu? Desculpa! A pergunta é... Quem és tu? Estamos em guerra, meu! Não há tempo para perguntas estúpidas! Devias pagar por isto! Ficar sem cabeça! Mas eu hoje estou muito bem disposto! Desapareça-nos que eu faça queixa de ti! Capitão! Um recado urgente do general! Vamos combater! Faz as malas, Kriki! Vamos embora! Tchau! Tchau! Tchau!